E aí, família? Tudo verde com vocês? Desculpa o ângulo aqui, gente, mas é um vídeo super rápido que eu preciso sair pra buscar a criança na escola. Aconteceu aí nessa tarde de quinta-feira, de quarta-feira, uma reviravolta envolvendo Palmeiras, Chelsea e até mesmo agora o Vasco. E eu vou explicar pra vocês o que tá acontecendo. Deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sino de notificação aí pra não perder nada também. E quero indicar aqui pra vocês, gente, a 1xbet. Gosta de fazer apostas esportivas? Gente, vai lá correndo apostar na 1xbet. Eu já apostei hoje na vitória do Verdão, Palmeiras e Bragantino na Allianz Parque. Então, corra lá, aposte que eu tenho certeza que tu vai ganhar uma graninha aí, porque com certeza vai dar Palmeiras, né? Estou confiante. Vou deixar o link da 1xbet aqui embaixo fixado nos comentários. Se você usar o meu cupom palestrino, o valor do seu primeiro depósito vai dobrar. Então, corra lá, não perca tempo e o pagamento da 1xbet é super rápido. Fechou? Bora lá, então, falar do que tá acontecendo. Um vídeo muito rápido, porque ontem eu falei que eu tava de saco cheio de falar de André Santos, né? Que cada hora era uma coisa e reunião daqui, reunião de lá e ninguém se resolvia. Saiu informação em vários portais, inclusive portais grandes como o GE, como a ESPN, de que o Vasco teria entrado na briga pra também pegar o André e que o Chelsea teria gostado aí das conversas, das tratativas com o Vasco. Porque, segundo algumas pessoas ali do Vasco, né? Os dirigentes e tudo mais, o Vasco queria o André nem que fosse pra jogar um jogo. Então, o Vasco não tá nem aí se for pra ficar com o André até o meio do ano. Pode liberar ele pro Mundial. Assim foi em todas as informações de todos os lugares que eu li. Que o Vasco não tá nem aí pro tempo que o André vai ficar, se ele precisa jogar o Mundial do Sub-20. Que ele apenas quer o André aqui, nem que for por um jogo. E aí, gente, eu de verdade não sei mais o que dizer sobre isso. Eu não sei realmente se a diretoria do Palmeiras fez certo em não continuar essa negociação. A única certeza que a gente tem é que o André prefere o Palmeiras, tá? Inclusive, isso tá na matéria. Inclusive, essa é a informação que a gente tem com todos que estão ali de perto acompanhando essa negociação do Palmeiras com o Chelsea. Eu já tinha falado ontem pra vocês que tinha esfriado ali a negociação por conta dessas tratativas e ninguém queria ceder. É difícil a gente chegar aqui e cada hora trazer uma informação, porque o torcedor também fica com cara de palhaço, como eu que tô aqui com cara de palhaço agora falando do Vasco interessado no André. Gente, eu quero saber a opinião de vocês, já que tem muita gente falando que ele desembarcou no Rio de Janeiro, né? E não em São Paulo. Então, eu não sei. Eu não sei de verdade o que tá acontecendo mais. Eu vou aguardar agora, caso ele vier pro Palmeiras, o anúncio oficial. Se ele não vier pro Palmeiras e for anunciado no Vasco, eu trago aqui pra vocês, né? Ó, gente, acabou a novela, enfim. Eu sei que o torcedor não merece passar por toda essa situação e eu vou reforçar o que eu falei no vídeo de ontem, porque o público é muito rotativo. Se o Palmeiras tivesse contratado um substituto pro Danilo, a gente não estaria ali dependendo de Chelsea, enfim. O Palmeiras não teria a pressa de ter um jogador agora, né? É que a ideia... Eita, tem um negócio aqui no dente, perdão. A ideia do Palmeiras contratar o André pra substituir o Danilo, que é um jogador que chegaria pra ser o titular. Então, o Palmeiras não teria a pressa se tivesse pensado já em ter comprado outro jogador. Se o Palmeiras tivesse outro plano. E aí, ah, não deu certo com o André? Ok, a gente já tem o nosso. Agora fica nessa graça aí de um lado e do outro lado, porque nós não temos, né? Não contratamos um substituto pro Danilo e achamos que o André seria a opção do momento, já que caiu no colo do Palmeiras. Eu não sei mais o que falar sobre essa negociação. Quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham aí do Vasco ter entrado na briga, mas acho que mesmo assim o Palmeiras leva. O que vocês acham, gente? Eu não tenho mais uma opinião, de verdade. Tamo junto, vejo vocês um pós-jogo, tá, gente? Vai ser tarde? Vai. Vai acabar uma hora da manhã? Se você precisa dormir, assista amanhã. Não dependa da notificação do YouTube. Entra aqui no canal e assista meu pós-jogo, que eu vou deixar gravado pra vocês aqui no canal. Belezinha? Tamo junto, família. Vejo vocês até mais. Com informações de verdão. Até mais. Avante, palestra.